Pelo Senado da Santa Cruz, livros-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, não és da minha guarda, intercedei por mim. O nosso Deus é um Deus que tem vaidade em nós. Tem vaidade em nós. Quando criou todas as coisas e, ao sexto dia, criou o homem, olhou para o homem e disse, e viu que era muito bom. Era o artista, o artista que olha para a sua obra de arte e diz, que maravilha, que bem feito, que bem feito. E quando, para nos salvar da corrupção em que o pecado nos deixara, o próprio Filho de Deus quis assumir a nossa humanidade para nos vir dizer o amor que Deus nos tem, para nos dizer, para nos vir revelar a verdade de Deus, a verdade sobre Deus, a vida divina e o amor que Deus nos tem, a vaidade que tem em nós e a vocação que nos chama, O próprio Filho de Deus sentia uma certa vaidade em chamar-se a si mesmo como o Filho do Homem. Nosso Senhor gosta de ser tratado como o Filho do Homem. O Filho do Homem. Jesus, é espantoso que tu, que és o Filho de Deus, pises esta terra e insistas em chamar-te a ti mesmo, o Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Tantas vezes tu te referes a ti como o Filho do Homem, o Filho do Homem. Obrigado, meu Deus, porque assim nos mostras a grandeza, a grandeza, a dignidade que cada homem tem na tua presença, nas tuas mãos, na tua sabedoria, unido a ti. O Filho do Homem. Mas eu, Senhor, desconfio que grande parte dessa vaidade tem a ver com São José. Tem a ver com São José. Que tu, aquele que tu escolheste para ser teu pai adotivo, aquele que tu escolheste para ser teu guardião e chefe da tua família, da tua sagrada família, esse devia encher-te de vaidade e de um santo orgulho e de uma alegria de obra de arte perfeita. Porque São José, porque São José, de facto, que enche e te encheu nesta terra de grande alegria. Nós começamos hoje aquilo, os sete domingos de São José, até o dia 19 de Março, faltam sete domingos. Este é o primeiro dos sete domingos. Os sete domingos de São José é uma devoção antiga, é uma devoção antiga, que surgiu muito à volta da Ordem dos Carmelitas, mas que é muito antiga e é muito útil. E nós queríamos, eu queria lembrar esta devoção a todos, os sete domingos de São José. Cada um dos próximos domingos. E os sete domingos de São José servem-nos para olhar em cada um dos domingos para um aspecto, um episódio, uma qualidade da vida de São José. E aprendermos assim, com este homem, a sermos homens. A sermos homens. De tal modo, ou melhor, isto é especialmente apropriado e adequado este ano, em que o Papa nos pediu que meditássemos e vivéssemos mais profundamente esta devoção a São José. Por isto, Senhor Jesus, tu és o filho do homem e és o filho adotivo do teu pai, da terra, São José. E a tua grande orgulho do teu pai, no nosso São José, no nosso pai José, vem da sua integridade de homem. São José era um homem. Há dias perguntei a um amigo meu o que é que devia dizer sobre São José. Diz às pessoas que São José é um homem. Um homem. Não era um ser de plástico. Não, não, não. Era um homem íntegro. Capaz, forte. Capaz de assumir as suas responsabilidades com descrição, com fidelidade, com valentia. Quando São José, espantado, aceita receber a sua esposa, aceita também, aceita com todas as consequências, e aceita com vermelidade, com integridade de homem, e vai para o Egito e volta para Nazaré e trabalha ardorosamente e defende, guarda e custodia, com a sua integridade diária, discreta e valente, o tesouro que lhe foi confiado, a vida divina, o tesouro da Igreja. O tesouro da Igreja. Defende-a dos perigos, custodia-a com o seu sacrifício diário para a sustentar, sustentar a Igreja. Foi São José que ganhou o pão que o menino Jesus comeu cada dia. E Nossa Senhora, que a Igreja comeu cada dia. Porque a Igreja é Jesus que sai do seio da Virgem Maria. É Jesus e Maria. E nós neles. São José foi quem alimentou a Igreja nascente. A Igreja, a Sagrada Família. Foi São José. E foi São José quem defendeu. E foi São José quem, todos os dias, todos os dias, acompanhou, com a sua responsabilidade, este grande mistério de Deus encarnado e da Mãe de Deus, que era a sua família, que era seu. Teve a coragem de chamar seu. A coragem de aceitar os dons de Deus. A coragem de aceitar os dons de Deus e de se sacrificar por eles. Nós precisamos de homens. Precisamos de homens. Meu Deus, dá-nos homens. homens capazes de receber os dons de Deus, de reconhecer o dom que receberam. Os tesouros que receberam. O tesouro da fé. O tesouro da graça. O tesouro que é Jesus e Maria. O tesouro que é a própria vida. O tesouro que é a ordem natural das coisas. O tesouro que é a família. O tesouro que é a vida em sociedade. O tesouro, e de defenderem. E de defenderem. E de levarem até ao fim com integridade com integridade a responsabilidade por esse dom. No sacrifício diário por ele e no sacrifício valente. Precisamos de gente valente. Gente que defenda a verdade. Que alimente a verdade com a sua oração, com o seu estudo, com o seu amor. Mas depois que a defenda. Que a saiba defender. Que não encolhe aos ombros quando a verdade é ultrajada. Nós acabámos... Meu Deus, Senhor Jesus, tem piedade de nós. Acabámos de assistir à aprovação da eutanásia. Meu Deus, neste país. Neste país que é teu. Senhor, tem piedade. Precisamos de homens. Precisamos de aprender com São José. Aprender com São José a defender, a proteger e a alimentar a verdade. E São José não era um vaidoso, um espelho afetoso. Pelo contrário, era a descrição. O silêncio. Não há sobre... Não há, na cidade da Escritura, quase nada sobre São José. São José não era... Não vivia para o espetáculo e para as palmas. Vivia para Jesus e para Maria. Vivia para se oferecer a si mesmo. Era um homem. Não vivia para vaidades. Vivia para a verdade. Um homem... Por isso, não admira que Jesus... Que tu, Senhor Jesus, tenhas... Tenhas gostado tanto de te chamar, de te considerares, de te proclamares, o Filho do Homem. O Filho do Homem. Queremos pedir-te a ti, glorioso São José, que nos guardes, que continues no céu, do céu, a guardares esta Sagrada Família, a que hoje também nós pertencemos, a Santa Igreja do teu Filho, do teu Filho adotivo Jesus Cristo e da tua esposa, Maria. Guarda, proteja e inspira-nos exemplos de valentia, de veronilidade, de verdadeira responsabilidade no sacrifício, no silêncio e na coragem. Mãe Santíssima, abre-nos os olhos do coração para conhecermos melhor São José ao longo deste ano e sobretudo ao longo destes sete domingos de São José para o amarmos mais e o imitarmos melhor. Doutor, graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor, ve history实 por mim. Amém.